Hi guys, Mamas and Daddy, how are you? Como vocês passaram o final de semana? Brincaram bastante? Curtiram a família? Que legal! Então, segunda-feira, vamos à nossa aula. Ok? Por favor, peguem lá no material de inglês essas duas folhas. Essa e essa. Para a nossa lição de hoje, vamos precisar de lápis. Lápis de cor, ou giz de cera, se você tiver e gostar e preferir. Bom? Então, nessa primeira lição aqui, olha só que interessante. Vamos relembrar. Aqui nós temos uma sala de aula, não é? Aliás, duas salas de aula. Então, quem lembra como se fala sala de aula em inglês? Quem lembra? Classroom. Lembra? E o professor. Quem lembra como diz professor em inglês? Teacher. Eu tenho certeza que vocês lembram. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só. O teacher desse lado está diferente do outro lado. Olha só. Vamos ter que achar algumas diferenças nessas duas figuras. Quem será que vai ser capaz de achar as diferenças? Vamos lá? Olha só. O teacher está apontando para o quadro desse lado. E desse lado? desse lado não tem. Esse já é uma diferença, não é? Tem mais duas. Olha só. Desse lado aqui, perto da porta, nós temos uma janela. E na outra? Será que nós temos? Não. nós não temos. E a terceira diferença, eu não vou falar. Vocês vão achar. Vamos ver quem vai ser esperto para achar a terceira diferença. tá bom? Então, o que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos ter que deixar os dois quadros iguais. Então, desse lado aqui está faltando a lousa, então, nós vamos desenhar uma lousa para o teacher poder dar a aula. e aqui está faltando a janela. Então, vamos desenhar uma janela ao lado da porta. E aí, a terceira coisa que está faltando, eu não vou falar o que é, mas quando vocês descobrirem, vocês também vão ter que desenhar. Tá bom? Essa é a lição número um. A lição número dois, olha aqui, aqui dá para a gente relembrar bastante coisa. Como que nós dizemos, acabei de falar para vocês, sala de aula em inglês, classroom, classroom. Como que nós dizemos médico em inglês? Quem lembra? Doctor, isso mesmo. E como que nós dizemos escola em inglês? escola, school. E aqui embaixo? Uma ambulância. Como dizemos ambulância em inglês? Ambulance. Isso mesmo. E eu aqui, como que, olha, loirinha de óculos, sou eu mesmo. Como que diz professora em inglês? É teacher. Isso aí. e aqui, o hospital. Hospital em inglês. Alguém lembra? É parecido para escrever, mas para falar um pouco diferente. Hospital. Hospital. espiral. Então, lembra que eu pedi para vocês separarem lápis de cor? Escolham duas cores. Duas cores. Eu escolhi o marrom e o verde. Tá? Então, o que que eu vou fazer nesse quadro? Vocês, não sei se vocês estão vendo, mas em volta da figura tem uma moldura. e é exatamente essa moldura que nós vamos pintar. Só que nós vamos separar o quê? A cor para distinguir as coisas que temos na escola das coisas que temos no hospital. Então, eu vou pintar o meu desenho, as minhas molduras de marrom as coisas que eu encontro na escola e vou pintar de verde as coisas que eu encontro no hospital. Ok? E é isso. Tenham uma ótima semana. Kisses. Bye.